1.25... Incêndio agora? Outro incêndio? Meu Deus do céu, me dá a imagem, por favor, do Colúmbia. Não, isso aqui é o Rafael Machado. Imagem do incêndio, por favor, gente. Rafa, com você. Juliana, nós estamos aqui na rua Estelita Cruz Pereira, aqui no Jardim Colúmbia, na Zona Oeste. O incêndio que começou aqui na região de uma residência, uma cama que acabou pegando fogo, mas o incêndio foi controlado, inclusive, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A gente vai ouvir agora o Sargento Agnes, que vai dar mais detalhes a respeito dessa situação. Sem uma forma adequada de conter esse fogo, né? O senhor sabe que foi, como é que começou esse incêndio? Nós não temos ainda como afirmar a causa. A princípio, ele começou na parte da cama, no colchão, como foi informado pelos moradores. Mas não é possível afirmar exatamente o que causou esse incêndio. Foi levantada a hipótese de ser uma vela, um fósforo, alguma coisa externa. Mas não tem como afirmar com certeza. Sargento, alguém ficou ferido aqui ou não? Não, ninguém ferido. Felizmente, foi só dando material mesmo. Como é que começou o incêndio? É possível afirmar isso ou não? Não, a gente não tem como ter certeza de como iniciou. O que a gente sabe é que ele começou na cama. Então, não tem nenhuma tomada próxima e não tinha nada ali que indicasse que esse fogo começou por uma forma elétrica. Então, é possível que tenha sido uma fonte de calor externa, como uma vela, um incenso ou algo do tipo. Tá bom. Obrigado ao Sargento Agnes, do Corpo de Bombeiros. Situação controlada por aqui na Zona Oeste de Londrina. Juliano? Tá certo, Rafa. Infelizmente, esses incêndios vão se tornando recorrentes, tá? Todo cuidado é pouco. 1h27. Hora dos destaques do principal portal de notícias do nosso...